Música Os frequentes casos de contaminação do Rio 7 de Janeiro, que abastece Massaranduba, município do Norte Catarinense, são tema de audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa. O debate foi proposto pelo deputado Ivan Nats, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a pedido de lideranças locais. A reunião ocorre na próxima quarta-feira, dia 22 de junho, às 7 da noite, na Câmara de Vereadores de Massaranduba. Circula Blumenau até chegar em Massaranduba. E nesse circuito de passagem de água, nós estamos identificando alguma contaminação com material pesado que está impossibilitando o tratamento de água. E cada vez mais, cada vez o tratamento de água está sendo interrompido na cidade pela presença desse agente contaminante. Então, a audiência pública pretende identificar, através dos órgãos responsáveis, qual a empresa que está contaminando o Rio 7 e quais os mecanismos que devem ser adotados para que o fato não se repita.